A poderosa Anna Wintour da revista Vogue e o ator Colin Firth marcaram presença em Londres para ver o desfile de Tom Ford. O designer norte-americano de 52 anos preparou uma coleção minimalista concebida para uma mulher forte e determinada. Nesta estação queria ser forte e atlético. No verão fazemos exercício, o corpo está mais tonificado. Por exemplo, as pernas e os ombros estão tonificados porque nadámos. Precisamos de coisas minimalistas porque temos um ar fresco e natural e eu quis criar uma mulher forte. A Semana da Moda de Londres foi também o palco para a apresentação das propostas de Christopher Kane. O designer escocês de 31 anos optou por tecidos leves e motivos florais. Mais de 5 mil pessoas assistiram aos desfiles da Semana da Moda de Londres. As encomendas deverão ultrapassar os 100 milhões de euros.